Em mais um encontro em jogos decisivos, a BM e o Rio Sport Center, que jogava em casa, disputavam a semifinal da categoria Sub-13 na Copa Amizade da Barra. Liderados por Matheus Gomes, a equipe visitante levou a melhor, mas não faltou o garra para os anfitriões, que instruídos por vaguinho tinham tudo para vencer. A equipe já sabe o que tem que fazer, estou sempre estando um dia legal e consegui essa vitória para o Rio Sport. Ele, que é um dos treinadores mais enérgicos das escolinhas, passava segurança para seus atletas fora de campo. A gente tem que se preocupar em jogar, eles já sabem que tem um professor que vibra com eles aqui, que luta para eles, e a gente tem que só jogar bola. Eles já sabem como é que eu sou, então a gente tem que jogar bola, o restante é comigo. Do outro lado, o treinador Paulo estava cauteloso, mas confiante na vitória. O time do Rio Sport Center a gente conhece, já de outras competições, é um time aguerrido, um time difícil de ser batido, eles estão jogando em casa, mas eu confio muito na equipe. A nossa equipe na fase classificadora passou em primeiro, eu acho que nós temos tudo para vencer esse jogo e chegarmos à final. Quem também estava confiante era o Meia Matheus, que não queria saber de nada além do jogo. É só ficar tranquilo que a gente vai ganhar. Quer mandar um alô para alguém? Não. Então vamos para o jogo. Vamos. A confiança realmente estava em alta, e o Meia Eduardo, do Rio Sport Center, só pensava em... Ganhar. Ganhar. Com certeza. E você acha que ele queria deixar um só? Dois. Dois gols? Dois. Então tá prometido. Tá prometido. Ele até deixou um, mas quem marcou primeiro foi Matheus, de falta, logo no primeiro minuto de jogo. O Rio Sport tinha dificuldade de chegar ao gol adversário, e quem acabou chegando ao segundo gol foi o ABM. Numa confusão na área, a zaga acabou se enrolando, e quem comemorou foi o visitante aos seis minutos de jogo. Mas o Sport Center não se entregou, e aos sete, Eduardo roubou a bola, e o baixinho Douglas Martins bateu firme para diminuir a diferença. Em mais uma desatenção da zaga, agora aos oito, Gabriel completou o livre cruzamento de Felipe, e quase não comemorou. O time da casa criava boas jogadas, mas continuava a esbarrar na forte marcação da ABM, e no lance esquisito, quase diminuiu aos dez com Douglas. O Camisa 10 era o jogador mais atuante do Sport Center, e levava perigo ao gol de Carlos Alexandre. Por pouco, o Gabriel não faz mais um aos onze, e em cobranças de falta, as duas equipes chegaram perto de marcar mais uma vez. No último lance de perigo do primeiro tempo, João Guilherme, o JG, quase aproveitou o vacilo do goleiro Carlos, mas acabou jogando para fora. O goleiro pareceu se machucar no lance, e o JG esqueceu a rivalidade, e fez juiz ao nome da Copa. Final do primeiro tempo, e para o baixinho Douglas Martins, não tinha nada perdido. Estou muito feliz hoje, por participar do campeonato, muito bom. Cheguei na cena de final, e vamos ver esse jogo ainda. Autor do único gol do Sport Center até ali, o atacante prometeu mais, e acabou se emocionando ao falar do pai. E se faltava empolgação na comemoração dos gols, ele explicou o motivo. Ah, só comemora no final do jogo. Nesse ponto ele estava certo, porque logo no primeiro minuto, Bruno bateu a falta que colocou o Sport Center de novo na partida. O juiz assinalou o gol para o JG, mas por este ângulo dá para ver que a bola já tinha entrado. 3x2 a BM. A equipe da casa voltou melhor, e se não fosse por Pedro, Eduardo tinha empatado o jogo aos quatro minutos. E logo no lance seguinte, ele de novo fez Carlos Alexandre trabalhar. O ABN só voltou a levar perigo aos seis minutos com Pedro, mas Fernando estava atento. Dois minutos depois, Matheus aparecia bem para bater. E aos dez, o balde de água fria. Quando parecia que o Rio Sport Center estava perto do empate, Matheus cabeceou o livre para fazer o quarto gol do ABN. Ainda assim, o Sport Center não desistia. Foram algumas oportunidades, e quando não era a zaga, o goleirão Carlos Alexandre dava conta do recado. Até que aos dezenove, Matheus passou por três marcadores e rolou para Felipe liquidar a fatura. No minuto seguinte, Eduardo, que tinha prometido dois golzinhos lá no início, deixou o dele de falta e acabou por aí. 5x3 a BM, e agora pode comemorar. O ABN enfrenta o Eldorado na finalíssima, após ter vencido o Mandala por 4x3. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, e fique por dentro de todas as novidades do esporte amador. Acesse também o perfil da Copa Amizade da Barra no Facebook. Se gol, o melhor do esporte amador, está aqui.